O Rio Jordão é muito significativo pra todos os cristãos, porque foi aqui que Jesus foi batizado por João Batista. E eu mergulhei no Rio Jordão. Ainda fui rebatizado pela minha madrinha, que me batizou quando eu era bebê. Olha a foto aí pra comprovar. Ela tá aqui comigo. E a gente nadou, outras pessoas também. E no final eu quase fui expulso. É, mas valeu a pena. Você vai entender por quê. Então assiste o vídeo todo. E bora começar tudo de novo. E aí meus amigos, tudo na paz? Eu sou o Thiago Lopes. E mostro o mundo de forma positiva. Tudo jóia? Jóia? Dá um like aí. Bora conhecer o Rio Jordão. O Rio Jordão fica entre os países da Jordânia e Israel. Bem no meio, assim. A bandeira da Jordânia lá, ó. Ele começa em um degelo a mais de dois metros de altura. Passa pelo Mar da Galiléia, que você já até viu os vídeos no canal. Se não viu, depois desse vídeo, assiste os vídeos do Mar da Galiléia. O Rio Jordão, depois de passar pelo Mar da Galiléia, segue todo um percurso até chegar lá no Mar Morto. Tá vendo lá? Ó o Mar Morto aí, ó. E acredite, o Rio até hoje tem peixes e tem uma vida como tinha naquela época. Tem muita história aqui sobre Elias, Eliseu, a cura do leproso. Muitas passagens bíblicas citam o Rio Jordão. Na Bíblia, em Mateus 3, versículo 13, tá escrito. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão pra ser batizado por João. Jesus foi batizado nesse rio pelo João Batista. A gente chegou num horário já quase fechando. Só que a gente conseguiu entrar. E aí tivemos a oportunidade de uma bênção do Padre Fábio aqui. E logo depois que acabou, eu não me aguentei. Eu me joguei no rio e fui nadar. Me purificar com essa água. Sabe quanto você zera na vida? Foi isso. E ainda tive a honra da minha madrinha de batismo estar aqui. Aí ela também é corajosa. Eu acho que eu puxei isso dela. Ela veio, entrou na água com tudo também. Nadou junto. Encontrei outras pessoas nadando. O Julian, a Dri. E veio um monte de gente. Só que aí, do nada, começaram a chamar a gente pra sair. E parecia que eles queriam expulsar a gente. É porque também não podia entrar no ônibus molhado. E como que a gente ia fazer? Ah, mas pro Thiago isso é fácil. Eu já tinha me preparado. Já tinha elevado o bermudo. Eu preciso compartilhar a emoção de entrar no Rio Jordão. Eu dei uma escapulida do grupo. Não façam isso. Mas eu não resisti. Quando veio, eu já tava lá. E que experiência única. Levei um xingo, mas valeu a pena. E no próximo vídeo, nós vamos chegar em Jerusalém e continuar o nosso passeio. Essa viagem tá sensacional. Ela vai além de conhecer lugares. Ela é espiritual. Se ficou com vontade de fazer uma viagem dessa, vai na descrição. Tem mais informações lá. E aí você pode planejar a sua viagem dessa também. Agora me conta. Se você estivesse aqui, você ia só colocar o pezinho ou querer dar um mergulho? Comenta aí embaixo com sinceridade. Eu não me aguentei, né? E agora você já sabe o que fazer. Escolher algum outro vídeo do canal? Ah, assiste os do Mar da Galileia. É só clicar pra assistir e vamos começar tudo de novo.